Malta, temos quatro pontos de avanço. Quatro. Quatro é um dia mal. Portanto, malta, amanhã vamos treinar. O Cavalinho não devias ter levado amarelo. Estás a viver o jogo? Não devias ter levado amarelo. Eu não quero ser um desmeixe a prazeres, malta. Juro que não quero. Enquanto não agarrarmos a taça, malta, hoje não quero cheiros, quem jogou, ok? Temos treino amanhã de manhã, ok? A folga é no dia a seguir e temos um jogo em Barcelos para preparar, ok? Estou muito orgulhoso de vocês. Mas, volto a dizer, não quero ser aquele gajo que veio para aqui. Não quero cheiros, não quero ver no Instagram. Caladinhos, a lenga-lenga do normal, escolheu a melhor foto. Faça o que quiserem. Agora, malta, quatro pontos de avanço. Temos tudo aqui, tudo. Agora, foca-me. Quando fomos campeões, tens de dizer um de vocês que iam ter. Deve ser um praga. Vão onde quiserem, malta. Ok? Jantar, está com a família, nada de cheiros. Quem é isso? E amanhã temos lá de trabalhar, parabéns. Ruben, olá. Você sabe o que perdemos? O que? E amanhã. Você é maravilhoso inglês. Sorry. vai ser brilhante para o seu clube atual, mas também brilhante para o seu novo clube. Você poderia ser um herói, mesmo antes de chegar em um avião para o Manchester. Há você quebrado sua mente? Em inglês, por favor. Desculpe, não posso falar em inglês agora. Por que? Desculpe. Por que? Eles me esquecerão em português, então eu tenho que falar em português. Eles tiveram cerca de 25 minutos em português. Eu sei, eu sei. Nós queremos 10 segundos em inglês. Nós vamos proceder em português, na próxima semana você pode ouvir ele falar em inglês. Sim, mais básico em inglês. É como um caldo para todos os seus fãs ingleses. Desculpe. Ele é um jogador de Manchester United, todo mundo no Sporting Dream com o retorno do Cristiano, mas não temos o dinheiro para pagar seus pagos. Eu acho que ele está feliz em Manchester, mas ele não está jogando. Então, esse é o problema. Muito obrigado. 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 O que eu quero é deixar os fãs de esportes e os meus jogadores felizes e qualificar a minha equipe para o jogador. O novo Mourinho, nunca mais vai haver um Mourinho. O Mourinho é único, já me mandou mensagem, diz que o velho e o novo ainda estão na próxima fase. Mas não vai haver outro Mourinho e eu não me esqueço daquilo que passámos este ano e que pode voltar a passar. E já falámos, há quatro semanas atrás estávamos a falar de lenços brancos contra o Midland. Foi na outra eliminatória. Portanto, eu não me iludo com nada com isso e todas as palavras que eu tive antes do jogo, mesmo passando a eliminatória, mantém-se. O meu objetivo, estou muito feliz cá, o meu objetivo é pelo menos ganhar mais um campeonato para o Sporting, que é um passo muito importante. E não procuro nada, mas não sei o dia de amanhã. Mas isso não me preocupa porque tudo na minha vida aconteceu muito rápido e sem eu procurar nada. Quando você estava falando sobre o José Mourinho e quanto de um impacto ele teve na sua carreira, eu estava me perguntando se você lhe falou desde que você acessou o trabalho de Unido? E, obviamente, você foi para a Unido por uma semana, sob a sua instrução no treinamento. Eu me pergunto como um impacto que teve na sua carreira e se você acha que vai te ajudar em frente? Eu ainda não falei com o ministro José Mourinho sobre isso, ele também está... O impacto que teve na minha carreira simplesmente foi, eu fiz a pós-graduação, que é pensado na minha carreira. Eu completei o curso de pós-gradua que foi designado por ele na faculdade. O maior impacto foi a maneira que ele me lidou, que é o maior impacto que teve na minha carreira, na minha carreira. Ele me mostrou que você pode ganhar tudo e ser uma pessoa muito diferente. E você é uma pessoa muito diferente do que as pessoas pensam, do que a pessoa publica. Então, ele era um coach que abriu a porta para muitos de nós. Ele era um jogador muito importante quando ele se tornou. E nós sabíamos que os seus equipes iriam ganhar. E isso foi algo que nos marcou como fãs portugueses de futebol. Porque nós começamos a sentir, a pensar ou a acreditar mais em nossa equipe. Eu vou ter uma oportunidade de falar com Mourinho sobre muitos problemas, ele é uma pessoa muito experiente. Em relação ao mês que eu passei em Manchester, sim, foi muito interessante. Eu passei uma semana lá, uma internação, assim como se diz. Eu acho que foi muito tempo atrás, acho que foi sete anos atrás, mas não foi decisivo na minha decisão. Então, talvez a única equipe onde eu fiz uma internação de uma semana, que foi em Manchester United, eu agora vou voltar como principal coach.